Olá, pitucas! Pitu tá de volta aí hoje pra passar a minha hidratação super legal pra vocês. Gente, eu não acredito que eu procurei, procurei, procurei. E nunca ninguém tinha feito isso, sendo que eu faço isso há muito tempo. Sei lá, deixa eu inventar a hidratação com açúcar. Eu nunca fui muito fã, porque como eu disse antes, o açúcar se usar exageradamente, acaba quebrando os fios. Eu já mostrei isso aqui, já falei como é que se usa. Clica aqui se você não conhece a hidratação de açúcar, ou se você não conhece os riscos, como é que se faz, o tempo. Clica aqui que depois você pode assistir quando terminar esse vídeo. Então, pitucas, como muita gente gosta do resultado da hidratação com açúcar, mas fica com medo de usar exageradamente, eu vim ensinar uma coisa que eu faço há muito tempo e que eu não acredito que ninguém falou nisso ainda. Bem, eu substituo o açúcar pelo adoçante e o resultado é 600 vezes melhor, porque o adoçante comprovadamente é 600 vezes mais forte que o açúcar. Então, acompanha. Eu fiz o passo a passo explicando para vocês como é que faz. Tá tudo nesse vídeo. Vamos lá? Então, você vai precisar de um adoçante qualquer um. Pode ser baratinho, pode ser o que você tiver em casa, você pode comprar no mercado, desde que seja o líquido. O creme e a Masterol de preferência, porque ele não vai mascarar o resultado final e você vai ver como é impressionante essa hidratação com adoçante. Então, agora, você vai precisar de um potinho de vidro ou de acrílico ou de plástico. Não usa nada metálico, porque vai dar zebra, não vai dar o mesmo resultado, não vai ficar ruim, tá ok? Então, eu vou colocar três colheres de a Masterol e uma colher de adoçante. Se seu cabelo for muito grande, aí você dobra a receita. Seis colheres de a Masterol e duas colheres de adoçante. Então, para cada três colheres de a Masterol de creme, né, nós colocamos uma colher de adoçante. Aí você mistura bem, muito bem, até formar uma coisa só. E aí o resultado final do seu creme ficará igual esse meu aqui, ó. Bem ralinho mesmo e é assim que ele dá resultado. Agora vem a parte que eu mais gosto. Você vai passar mecha por mecha no cabelo e você vai usar todo o creme, toda essa misturinha que você fez. Então, se você aplicar e viu que sobrou, você taca mais no cabelo, deixa ele bem ensopado, bem empapado com essa misturinha mesmo. E logo em seguida você prende os fios, tá? Com uma piranha, com uma pregadeira ou como você chama por aí. Eu costumo usar essa touquinha plástica que você compra aí em qualquer loja de descartável. E logo em seguida eu coloco uma touca normal, aquela touca plástica para esquentar bem o couro cabeludo. Então, agora vamos deixar agir aí de 20 a 30 minutos no cabelo. Passando-se os 30 minutos, você vai enxaguar, vai tirar bem todo o produto, tira muito bem mesmo. Pode tirar todo aquele creme até a água sair branca. E você vai pentear, desembaraçar os fios, colocar o cabelo todo normal. Já ali no tipo de penteado que você gosta de usar no dia a dia, mas não prende, tá? Lembre-se, não prende com o cabelo molhado. E você deixa secar naturalmente. Não usa secador, não usa nada disso para você ver o resultado final mesmo. Então, deixa secar naturalmente e vamos ao resultado final. Agora você vai ver como é que ficou o meu cabelo com essa misturinha. E pronto! Está aqui o resultado final. Cabelo com muito brilho, muito brilho mesmo. Muito macio, bem hidratado, super potente e vai durar, que é uma beleza. Você vai ver que essa hidratação vai melhorar muito o estado do seu cabelo. Então, se você gostou desse vídeo, dê o contato de fazer. Ou você já gosta da hidratação de açúcar e com certeza vai fazer essa aqui. Não esqueça de comentar aqui embaixo. Tente comentar. Se o vídeo tiver muito curtir, eu vou trazer mais receitinhas caseiras que eu faço. E que eu acredito que muita gente não conheça. Eu não sei porque que as pessoas não conhecem essas receitas, porque são bem antigas mesmo. Então, comenta aqui embaixo, dê bastante curtinha. Se inscreve aqui no canal se é a primeira vez sua. Aqui, ó. Se inscreve, a gente vai adorar. Família crescendo, a gente adora. Então, é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.